Música Olha, seguindo com as informações, um jovem vítima de assalto na gameleira, os bandidos roubaram um celular. Segundo a vítima, os dois criminosos utilizavam uma faca. Instantes após o assalto, a polícia conseguiu prender um dos elementos. Repórter Jotandes Souza. Nas imagens você vê Andrício Coelho Pimentel. Agora ele tenta se esconder das lentes nervosas aqui do Gazeta Alerta, mas a casa caiu para este rapaz que acabou cometendo um furto ou um roubo. Na verdade, um roubo qualificado contra uma vítima lá na região do segundo distrito. A polícia esteve no local e acabou prendendo este rapaz que estava com o mandato de prisão. Ele utilizava, Rogério Venceslau, uma destas bicicletas para cometer um roubo a este rapaz que você vê nas imagens, que não vai ser identificado e teria levado um aparelho de celular. Já o segundo assaltante teria fugido do cerco policial. Agora o delegado Antônio Alceste já está aí nas imagens, já está lavrando o boletim de ocorrência. A casa caiu, meu irmão. Vamos tentar falar com este rapaz aqui. Meu amigo, é a primeira vez que você acaba cometendo roubo ou você já tem passagens pela polícia pelo mesmo artigo? Não tem passagens, não. Você cometeu este roubo ou não? Foi eu, não. Foi o seu comparsa ou o seu amigo? Não sei quem foi, não. Tá. Eu provavelmente não fui, porque eu estou aqui trabalhando. O delegado também não está ali fazendo o trabalho dele. Os investigadores também. Quem que cometeu este roubo e por que você está aqui então? Não vai declarar, não. A vítima acaba reconhecendo este elemento como um dos principais suspeitos pela prática deste crime. Eu estava sentado lá no banco ali da gamileira, né? Aí eu tinha acabado de sair do trabalho, estava sentado lá. Aí chegou os dois de bicicleta, me abordaram. Aí um arrastou a faca, né? Aí pediu o celular, pediu o dinheiro, falei que não tinha dinheiro, ele pediu a carteira. Aí pegou a minha carteira, saiu e saíram os dois, disparado, correndo e eu saí correndo atrás. Muito obrigado pela sua participação. Vale ressaltar aqui, Rogério Menceslau, que o principal suspeito já tem aí passagens pela polícia. Pelo mesmo artigo, mais informações que nós recebemos é furto. E ele estava sendo procurado pela justiça porque ele deve cumprir pena de quatro anos. Ou seja, uma pessoa que já estava comandado de prisão, estava aterrorizando a região do segundo distrito, mas a casa caiu. As imagens destas informações são de Maikel Costa, Joatã de Souza. Aconteceu, virou notícia pelos quatro cantos da cidade, para o Gazeta Alerta. Música